12 horas e 26 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos acompanhar agora aqui na tela do nosso programa, na tela do agora, uma manifestação que os taxistas fizeram no centro da capital por conta da falta de regulamentação do Uber. Eles estão reclamando dessa falta de regulamentação e eles chegaram a fechar uma das principais ruas ali da área central. É o que a gente traz agora na tela pra você. Trânsito parado. Os taxistas se concentraram nesse trecho da Floriano Peixoto. Carros e ônibus só passavam por uma faixa. A manifestação foi contra o Uber. Os taxistas dizem que o transporte não pode funcionar sem regulamentação. A gente não está fazendo protesto contra ninguém, a gente está fazendo protesto contra a clandestinidade, entendeu? Nós não somos contra a tecnologia, nós não somos contra nada disso. Agora, dizer que um aplicativo faz transporte, aplicativo não faz transporte. O que faz transporte são veículos. E na Constituição brasileira, nas leis municipais, o veículo precisa estar autorizado. Eles foram até a prefeitura conversar com o prefeito, mas não chegaram a ser recebidos. A manifestação chamou a atenção de quem passava e principalmente de quem é a favor do Uber. Acho que tem espaço para todo mundo trabalhar, só falta regulamentar. E com a crise que está, lógico que a população vai procurar o preço mais baixo para elas. Com o aplicativo, as corridas tendem a ser mais baratas que as tarifas do serviço de táxi convencional. Por isso, a chegada do Uber preocupa tanto os taxistas. O aplicativo é de uma empresa de tecnologia que conecta usuários e motoristas. Ela está no Brasil desde 2010. É complicado, viu? Agora, dizer que a gente não pode utilizar um serviço que é mais barato é muito difícil. Dizer que não pode, né? Porque a gente está em um momento de crise e é preciso se economizar. E outra, eu acho, eu entendo que isso seja muito bom para aquele taxista que não é dono do carro, que não tem placa, que não tem nada e paga todo dia uma diária absurda, trabalhando a metade do tempo. Eu já disse isso, estou só repetindo. Trabalhando a metade do tempo para o dono do veículo e o dono da placa e a outra metade para sustentar a família dele. Enquanto o dono do veículo e o dono da placa estão no ar-condicionado. E o motorista do táxi está correndo risco de morrer, até agredido, porque a gente já teve vários casos de morte de taxista. 12h28, vem para mim aqui. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora do nosso agora premiado. E a gente vai lá para o Grande Vitória. Não diga alô, diga Reverso 92, o seu jeito Reverso de C. E leve para casa um vale-compras no valor de R$ 100. Atenção. Alô? Reverso 92, Reverso de C. Ele disse Reverso 92, Reverso de C? Errou. Reverso 92, até o Abdias está aqui para a sua casa. Reverso 92, o seu jeito Reverso de C. Produção, ele errou, produção. Errou, não vai ter Reverso 92 hoje, mas amanhã tem mais. A cara de decepção do Abdias é que ele foi impagável, ele está agarrado nesse carrinho dele dourado. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai encerrando mais um programa. Amanhã tem mais um ótimo feriado para vocês que estão aí do outro lado. Aproveita para ficar com a família, larga o celular, larga o WhatsApp. Eu vou desligar meu celular hoje para não ficar olhando o WhatsApp, nem ficar olhando o Instagram. E você aproveita o contato com as pessoas, olha nos olhos do seu marido, olha nos olhos da sua namorada, dos seus filhos, conversa com eles, vê o que eles estão precisando. Interagem, porque no final das contas a gente só leva a memória mesmo, viu minha gente? Ninguém leva o celular para lá, para o outro lado, ninguém leva o WhatsApp, ninguém leva nada disso. Vamos tentar resgatar o contato humano, pelo amor de Deus. Nada de negócio de WhatsApp, não sei o que, não sei o que. Serve muito, é ótimo, adoro. Mas no fim das contas a gente pega uma tendinite, que eu estou desconfiada que essa minha tendinite é do WhatsApp, cada um telefone o tempo todo, vou já me consultar para ver o que eu resolvo aqui. A pessoa se lamenta, né, no ar. Um beijo para todos vocês, amanhã tem mais, hein gente? Olha lá, hein? Vai dar atenção para a família, vê a pessoa, conversa com a pessoa. De vez em quando o bichinho está lá, conversa querendo me dar beijinho. Peraí, peraí, que eu tenho que mandar essa mensagem. Tchau, até amanhã.